Hoje eu vou rodar 4 bônus ao mesmo tempo, fica vendo, vou apertar em começar aqui, 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 vamos lá. 4 bônus ao mesmo tempo rapaziada, será que vai dar bom isso aqui? Bom, a terceira completou, a primeira deu 10x também, a segunda completou, a última não. Tá, mas como eu fiz isso? Não tem segredo mano, vamos ver quanto pagou na primeira, 400 conto na primeira, 120 na segunda, na terceira pagou 36 pila, tudo bem né, ok. Vou aumentar a bet da primeira para 12 pila, a terceira vou aumentar um pouquinho para 2 pila e a quarta vou aumentar para 2 pila. Não tem segredo rapaziada, sempre quando o Tygo soltar a carta eu vou puxar o cabo da internet. Vamos ver, vou botar modo turbo aqui, 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 então eu tenho que ser rápido, eu não posso demorar, o jogo também não pode me trollar né. Há 4 Tygo e nenhum soltou a carta, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá, deixa eu deixar o sonzinho de algum aqui, deixar o sonzinho primeiro, ok. Pá, 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 vamos lá. Ô, não vai me falir né Tygo, pelo amor de Deus, não vai me falir Tygo, vamos esperar algum soltar a carta para mim puxar o cabo da internet com força mano. Mano, 4 Tygo rodando ao mesmo tempo, nenhum vai soltar a maldita carta? E eu não posso falir mano, nem na terceira e nem na quarta mano, não é possível. Opa, soltou a carta terceira, puxei o cabo da internet, vai bugar tudo agora. Vou esperar a rede ocupada e vou conectar o cabo da internet novamente. Preste bem atenção nos horários tá rapaziada, para vocês verem que eu estou rodando 4 Tygo ao mesmo tempo. Então agora eu vou dar uma esperadinha né, vamos lá. Verifique a ligação da internet, agora eu vou conectar novamente. Vou esperar a primeira ali, vai, bora, está demorando hein. Boa, conectei, agora só vou repetir aqui, repetir aqui, repetir aqui. Faltam 3 Tygos aí para pegar o bônus, para nós rodar ao mesmo tempo o bônus, vamos ver. 240 na segunda, solta a carta para nós desconectar o cabo da internet. Tygo, vamos lá, vamos lá Tygo. Até agora né, só está perdendo dinheiro mano. Opa, soltou a carta laranja na segunda, já desconectei o cabo. Agora esperar dar erro de conexão aí novamente, para nós pegar bônus na primeira e na quarta. Ok, falha de transação, agora eu vou conectar. E vamos lá, a primeira e a quarta. Falta bônus na primeira e a quarta agora, para nós rodar tudo ao mesmo tempo. Ah, não é possível mano. 80 pila ali já, vou ter que baixar a bet, não é possível mano. Eu vou abaixar a bet aqui para não falir mano, porque... Opa, laranja. Ih, só está pagando laranja hoje mano, como é assim? 12 pila na bet só paga laranja mano, aí é complicado. Falha de conexão, vou conectar o cabo novamente. E na última, agora nós temos que pegar esse bônus mano. Vou até abaixar para 1,20 aqui para nós pegar esse bônus mano. Vamos lá. E família, peço por favor mano, por favor, vocês sigam meu grupo no Telegram, está aí nos comentários fixados. Está rolando várias coisas ilegais. Ou solta a carta, ou eu vou falir. Vai ser legal, quando vim cartas boas. Primeira e a segunda, a gente estava com bet de 12, e veio dois bônus de laranjas. Se completar, show de bola, vai pagar bastante. Não acredito que eu vou falir mano, é possível cara. Será mano? Não vai soltar nenhuma carta para nós? Ah mano, não custa nada, 1,20. 28 pila já mano, é possível. Deixa eu diminuir aqui, porque... Mano, não é possível mano. Só está ameaçando vindo, não está vindo nada. Solta uma carta, tigre. 12 pila já mano. 12 pila mano, 10 pila. Ah, eu fali. Certeza mano, já era, acabou. Não é possível mano. Infelizmente falimos na quarta, já estava previsto isso desde o início. Eu estava com 200 pila apenas de banca, não deu para fazer nada. Nenhum bônus, nenhum bônus, nenhum bônus deu para pegar. Agora, repetir, repetir, repetir. Bora lá, vamos ver o que vai vir. Tá, vai completar na primeira. Completou na primeira, 360 contas. Vai completar na terceira? Não completou na terceira e nem na segunda mano. Mano, não é possível. Pelo amor de Deus, tigrão. Será que a terceira vai seguir o mesmo caminho que a quarta, vai falir? Vamos esperar que o tigre solte uma carta boa agora, para nós rodar ao mesmo tempo os 3 bônus. Então, vamos ver se vai vir um bônus legal aí na primeira e na segunda. Na terceira é com o bet de 2 pila. E ali eu vou dobrar 12 para 24, na primeira e na segunda. E se vir um bônus legal na terceira, também vou dobrar, vamos ver. Até agora, nada. Estou perdendo dinheiro. Opa, laranja de novo. Desconectei o cabo, mas pagar laranja de novo na segunda mano. Ok, vou conectar novamente o cabo. Vamos lá. Bônus na primeira e na terceira. Vou trazer a mesma ideia com o rabbit, o x, talvez o ratinho também. Todos. Taigo, rato, rabbit, o x, fortune gods, é, fortune gods. Imagina, 5 fortunes fazendo o desconect da internet o tempo todo. Beleza, já ganhamos aqui 40 pila ali na terceira. Mano, não acredito que nós está com 200 pila de banca na terceira e não está vindo carta, mano. Mano, não é possível, mano. Vem coisa boa na terceira, pelo amor de Deus. Poxa, 140 pila já, mano. Opa! Essa carta que é boa. Essa carta é boa. Se vir, mano, demais. E agora, falta só a terceira. Conectar novamente. E agora, falta só vir um bônus. No terceiro taigo, precisa vir um bônus legal. Estamos com 136 de best até agora. Não soltou uma carta boa. Pelo menos, soltou uma carta boa, mas não completou. Mano, precisa vir, mano. Vem agora, tigrão. Solta a carta, tigres. Deixa eu fazer melhor. Eu vou colocar aqui 30 giros, mano. Pra ver se vem... Vem! Ah! Na próxima, eu vou colocar 30 giros nas três, mano. O tigrão, ele tá reconhecendo que eu tô com muito dinheiro nas três e não tá pagando nada. Aqui, ó. Desconectado, novamente. Agora, eu vou conectar o cabo. E vamos ver se vai vir coisa boa. Vamos ver se vem coisa boa, mano. Pelo menos na primeira. Vamos ver se a gente vai forrar na primeira. Um, dois, três. Vamos lá. Completa na primeira. Vai, completa. Isso. Mais duas cartas na primeira. Mais duas. Mais duas. Isso! 960, mano. Completou nas três, mano. Isso! É isso que eu tô falando, mano. Completou nas três. 960, 360. E 60 conto na terceira. Ok. Agora, vai vir uma carta atrás da outra que eu tenho certeza. Só deixa eu tirar aqui. Colocar 50 rodadinhas. E 50 rodadinhas na segunda, mano. O tigrão tá reconhecendo que tá sendo muitas rodadas e não tá vindo carta. Então, vamos ver se agora vai vir uma carta atrás da outra. Até agora, não veio nada. Ameaçou carta na terceira. Estamos com 3k de banca na primeira. Completou nas três. Vocês viram? Então, se vir uma cambuca, é pote de ouro na segunda. E laranja na terceira. Pode ser que complete as três também. Tá? Até agora não veio nada. Precisa vir coisa boa, mano. 100 reais de banca no terceiro. Mano, será que eu vou falar ali no terceiro? Não é possível, mano. Não é possível. Vou fazer a mesma coisa que o primeiro ali. Vou colocar 1 e 20. 50 rodadinhas. Aqui também 50 rodadinhas. E agora, vai ter que soltar a carta. Uma das três. Pra mim, desconectar logo sem internet. Apagou com 6 pila na terceira. Mais 1 em 92. Tá querendo pagar a cambuca, né? Pagar bônus de cambuca. 12 pila. Eu até tô pensando em dobrar ali na primeira e manter a 12 pila na segunda. Se bem... Opa! Veio! Veio! E essa é boa! Essa é boa! Essa também é boa! Cabo desconectado. Vou esperar dar o reconecte e o erro da internet pra conectar novamente. Vamos ver. Vou conectar o cabo novamente no modem. E agora, torcer pra vir um bônus na segunda e na terceira, mano. A terceira vai ter que vir um bônus imediatamente pra nós não falir a terceira. Vamos lá. Vem uma coisa legal. Opa! Desconectei o cabo. Novamente, o mesmo sino, mano. O mesmo símbolo do sino. Ok. Cabo desconectado. Vamos lá. Esperar. Já posso conectar o cabo novamente. Só um bonuzinho. Solta a carta, tigre. Vem! Ai! Melhor carta do jogo. Melhor não. Melhor carta do jogo é a cambuca. Agora, vamos esperar. Vamos esperar nada. Vou conectar. E já repetir aqui e aqui. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar agora. Vai. Vai. Completa, tigrão. Completa pelas na primeira. Vem. Vem mais uma. Boa! Completou nas duas. Boa, mano. Nas três. Completou. Fechou. Ótimo. Seiscentos contos. Seiscentos e noventa e seis. Perfeito, mano. Perfeito. Agora, eu vou dobrar. Vou dobrar. Completou em todos. Perfeito, mano. Perfeito. Doze vai pra vinte e quatro. Doze vai pra vinte e quatro. Será que tem vinte e quatro? Tem vinte e quatro. Mano, é muito alto vinte e quatro. Mas, a gente tá com uma banca boa. Então, dá pra manter vinte e quatro pilas. Aqui, eu vou colocar quinze. Quinze pilas. E aqui, mano. Não dá pra continuar ali com um e vinte. Vou colocar dois pilas pra ficar legal, pra não falir essa banca. Vamos ver. Agora, vai ter que vir em carta boa, mano. Agora, se vir em carta boa, não é forra, mano. Agora, é forra o mundo, mano. Será que vai soltar carta, Chigrão? Será que vai soltar já de início? Vai. Pagou dois e quarenta no terceiro. Ok. Mais vinte e quatro no segundo. E três e sessenta e cinco. Ok. Perfeito. Solta a carta pra desconectar esse cabo, mano. Deixa eu botar a modo turbo aqui, que não tá a modo turbo. Aí, tá a modo turbo agora. Vem. Opa. Pagou de novo aqui no primeiro. Quatrocentos e oitenta. Perfeito. E se eu não pagar até esse encontro no terceiro, eu vou ter que baixar a bet, mano. Porque eu não quero fazer na terceira. Opa. Pagou, desconeitei. Laranja. É. Laranja. Tá, né? Laranja. Se pagar, vai pagar bem. Se pagar, vai pagar muito. Ok. Vou conectar o cabo da internet novamente. Vamos lá. Tem que pagar um bonuzinho aqui na segunda e na terceira agora. Sente e treze de banco na terceira. Vou ter que dar uma baixada ali na bet da terceira. Porque, senão eu vou falir com certeza. Mano, poderia pagar, né? Uma carta boa ali na terceira com bet de dois. E ia dar uma forradinha legal. Ia dar uma forradinha legal aqui. Vou baixar pra um e vinte. Cinquenta rodadinhas. Quase pagou completo ali no segundo. Vamos colocar mais rodadas. Vamos lá. Vai ter que pagar. Beleza. Pagou vinte e quatro. Poderia pagar vinte e quatro, mas poderia ser bet de dois, né? Dois contos seria perfeito, mano. Vamos lá. Não dá pra reclamar. 115 de banca na terceira. Pagou mais doze pila. Só falta vir uma carta. Não tem que soltar a carta aí. Uma das duas. Quinze pila de bet na segunda. Se vir uma carta boa, mas tem que vir carta boa, mano. Não pode vir laranja. Já veio laranja no primeiro. Então tem que vir uma cambucinha na segunda pra ficar legal. Vamos lá, tigrão. Vamos lá, tigrão. Solta uma cambucinha boa. Soltou o cambuca. Trezentos contos. Perfeito. Já vai pagar as trinta rodadas que faltam. É, mais ou menos. Tem que vir bônus na terceira. Um bônus legal. Um e vinte, mano. Tem que... Sei lá, mano. Vem um bônus legal, mano. Vem alguma coisa. Ameaçou. Não veio nada. Mais cinquenta rodadas. Vamos ver. Tá ameaçando demais. Não tá vindo nada. Falta sete, seis, cinco. Três, dois. Veio carta. Desconectei o cabo. E, mano. Um e vinte de bet. Tem que vir coisa boa agora, mano. Vou conectar novamente o cabo. Agora, aqui na segunda vai ter que vir um bônus, mano. Tem que vir um bônus aqui na segunda. Vem. Vem. Solta a carta, tigre. Pagou noventa conto. Beleza. Mais nove. Solta a carta boa, tigre. Faz a boa pra nós. Por favor. Por favor, tigre. Nunca te pedi nada. Por favor. Vem, tigre. Vem agora. Pagou trezentos conto. Carta boa pra nós rodar esses três bônus ao mesmo tempo. E se é alguma forra inédita. Uma forra mais nova. Pagou mais. Trezentos e trinta. Ai, que trinta ali, né? Três potes de ouro. Três potes de ouro paga trinta conto. Cara. Então imagina se vem. Vai. Vai ter que vir agora, mano. Pelo menos com um bet de quinze. Vai ter que. Soltou a carta. Se conectei. Ok. Mesmo bônus da terceira. Só que com quinze pilas de bet, mano. Agora vamos rodar ao mesmo tempo. Vou conectar o cabo aqui. Já vou conectar. Pluguei. Vou repetir aqui e aqui. Vamos ver se vai completar nas três. Vamos lá, mano. Completo nas três. Completou na primeira. Fechou. Setecentos e vinte na primeira. Vai ter que completar na segunda. Vai ter que completar na terceira também pra vir fora. Completou. Na segunda também completou as três, mano. Perfeito. Perfeito. Setecentos e vinte. Setecentos e cinquenta e sessenta conto. Perfeito, mano. Vamos lá. Let's go. É isso aí, mano. Quatro contos de mangos já na primeira. Na segunda, estamos com dois caras de banca. Setecentos e trinta na terceira. Vamos lá, mano. Let's go. Estamos crescendo. Estamos crescendo, mano. Rodando três bônus ao mesmo tempo. Oh! Que? Mano, o que é isso? Cara! O que é isso, mano? Dez mil! Dez mil, mano! A primeira vez. Depois de muito tempo. Que isso, mano? Veio bônus? Desconectei? Ah, veio laranja, né? Tá bom. Cara, que forra, hein? Fazia tempo que eu não forrava tanto assim, mano. Insano, mano. Insano. Conectei o cabo novamente. Quarenta conto agora. E aqui eu vou colocar quatro pilas, mano. Só porque a gente forrou na primeira. Vamos lá. Vai, paga só mais uma carta pra nós. Porque eu sei que agora vai pagar uma carta muito top. Eu vou falir na terceira. Tá tranquilo. Pode falir na terceira. Pagou seis e quarenta. Oito pila. Não vai vir carta. Não vai vir nada. Vem oito pila. Aqui na primeira nem adianta aumentar a bete porque não vai vir mais nada, rapazão. Só quero tentar pegar mais uma carta só. Só mais uma carta, mano. Só mais uma. Mas eu não vou baixar de onze mil, não, mano. Vamos lá. É, a terceira a gente faliu. Oitocentos conto. Perfeito. Vinte e sete rodadas. Quase completou laranja. O quê? Mais mil e duzentos, mano. Demais, mano. Demais. Perfeito. Vamos ver o que vai pagar aqui na segunda. Você vai completar laranja. Vai completar? Beleza. Veio só mais um. Só mais um. Só mais um. Só mais um. Boa. Isso aí, mano. Quatrocentos e cinquenta. Perfeito. Mais dez rodadinhas. Nem sei se eu vou rodar mais dez rodadinhas, mano. Sete, seis. E vem mais um. Quê? Desconectei. Desconectei o cabo, mano. Desconectei o cabo. Desconectei o cabo, mano. Eu vou buscar a forra na primeira. Vou conectar o cabo até no negócio errado aqui. Trinta pila. E vai vir em carta na primeira, mano. Quando vir em carta na primeira, eu vou soltar os dois ao mesmo tempo. Os dois. Ok. Setecentos e cinquenta. Ai, mano. Vai lá. Beleza. Mais seiscentos. Vem, carta. Tigrão, solta a boa. Faz a boa, Tigrão. Faz a boa, Tigrão. Vai, Tigrão. Dá a melhor carta do jogo pra mim. Vai. Solta a melhor carta, Tigrão. Vou esperar. Agora. Laranja. Ah, apagou laranja, né? Tá bom. Apagou laranja. Vamos lá. Vou conectar o cabo. E vamos ver o que vai pagar na segunda, mano. Agora é a hora da verdade, mano. Vai. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Mais uma. Falta mais três, rapaz. Mais três, mais três, mais três, mais três. Ah, mano. Muito difícil pagar. Muito difícil. Impossível. Que nem na primeira, nem na segunda não pagou. Até o dois mil. Até o dois mil. Vem mais uma carta. Oh! Desconectei novamente. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Até vou girar manual aqui. Manual. Vai. Vem. Manual. Vai. Manual. Vai ter que soltar a carta agora, mano. Vamos lá. Ok. 78. 78. Vem. Vem, mano. Vem. Boa. Soltou a carta. Laranja de novo. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Vai. Vai. Vem mais uma. Vem mais uma. Vem mais uma. Vem mais uma. Boa, mano. Falta mais. Completando a primeira. Vem mais uma. Mais uma. Mais uma. Cara. Impossível. Impossível. Mas, mano. Aqui vem mais uma carta. Mais uma. Vamos ver. Ah, ok. Nossa senhora, mano. Pagou mais. Demais. Demais. Mais. Demais. Tá pagando muito, mano. Nem dá vontade de parar mais, cara. Ok. Mais 60. Eu vou parar por aqui, né, rapaziada. Deixar por fazer no Rapid, mano. Mano, eu vou ficando por aqui, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece aquele likezão, tá? Muito toque, mano. Olha só. Um beijo pra todos vocês. Eu vou trazer isso no Rapid e no Forfumeu X. E todos ao mesmo tempo. Mano, comenta. Deixa seu comentário se chegou até o fim. E se você quiser participar do sorteio, entra no grupo Telegram. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, mano.